Olá pessoal, aqui é o André Bastos, eu sou o guitarrista da banda Twilight Aura, espero que vocês conheçam essa banda e se conhecem, espero que gostem também. Se não conhece, vai conferir minha banda. Eu recebi o convite do grande Ederson Leão para falar um pouquinho sobre o metal nacional. Ele pediu os discos favoritos de metal nacional. Primeiro ele começou com 5, depois ele falou, não, pode ser 10, não pode ser mais. Mas ele fez uma missão impossível, porque eu sou muito ligado ao metal brasileiro há muito tempo, acompanho desde muito novo. Então eu poderia facilmente colocar esse daqui, SP Metal. Esse disco ele é, assim, mal gravado, pelas condições da época. Mas nossa, como eu gosto das músicas desse disco aqui, as bandas Virus, Salário Mínimo, Centurias e Avenger. Eu gosto demais dessa banda de Minas Gerais, Overdose, eu ouvi muito, muito, muito essa banda. Mas tudo bem, isso aí não vai contar. Isso aí é aquela história. Eu vou colocar umas coisas mais recentes. Meu disco nacional favorito, Vandroia. O que a Daís Alunhoz canta nesse disco é absurdo. E as músicas são fantásticas, são muito, muito, muito legais. Eu gosto demais. Também relacionado, mas não necessariamente igual. Esse da Soul Spell, dos quatro da Soul Spell, esse aqui é o meu favorito. Esse tem a Drift, esse tem a Ammon's Fountain. Eu gosto muito desse disco, meu favorito da Soul Spell. A banda que eu tocava antes de entrar no Angra, Skyscraper, esse disco de Civilization, é sensacional. Eu recomendo demais quem gosta do estilo. Esse é um dos melhores do estilo. Esse é o único da turma do Angra, Xamã, do Angraverso, que eu topo colocar. Porque senão ia ficar só discos daquele universo também, porque eu gosto de todos do Angra. Eu gosto de todos do Almá, todos do Xamã, do Edu Falasque. Enfim, Catra Fate, do Viper, meio que porque esse disco realmente rompeu todas as barreiras. Eu gosto demais da Dani Nolden e todas as músicas desse disco aqui, do Shadow Side, Inner Monster Out. Eu gosto demais. Então tá aí, uns cinco, mais ou menos. Só que não cabia eu colocar um dos discos que eu gosto demais. Tuata de Nanã. Esse aqui é o primeiro, do Tuata. Eu gosto demais. E o ano passado teve muitos discos muito legais que saíram. Então, esse do Tito, Falasque, é muito bom. Eu gosto demais. Esse do Air Force. Esse aqui com o Rodrigo Falzino e toda a gangue dele lá ficou demais esse disco. Muito bem gravado, muito bem tocado. As músicas bem legais. O melhor disco do ano passado, do Caravelos, Intermundos. É um disco sensacional. As músicas são fantásticas, a produção, a história, a gravação, a mixagem. E essa aqui é uma das cópias que eu tenho do disco do Spectra. Hard rock da melhor qualidade. Incrível. Muito bem tocado. Como toca esse pessoal, todos da banda. Como tocam. Como canta o BJ. Muito. Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conheçam essa banda aqui, que veio o ano passado também. Planet Aura. Abraços para vocês. Que vocês tenham um bom resto de dia.